Mas ele salva a live depois, meu formato? Salva, salva, salva. E essa live vai virar gameplay no canal. Uh, vira tudo? Aham. A galinha seca, velho. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Frango voa muito, velho. É muito rápido, mano. Ah, vamos bugar o bagulho. Não, filhos viado. Bugar não. Eu só uso essa galinha. Ela bugar a ponte mesmo. A galinha. A galinha preta serve pra fazer macumba. Olha os caras julgaram o bagulho. Aí azedou o pé do frango, hein? Vai virar um frango alto, sabe? Mas não é a galinha preta, é a galinha droga. Não, o meu é a galinha preta. Vai logo, tubarões. Que bosta. Não passei, não. Que bosta. Não passei de novo, cara. É bem. É. 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 É, estando. A galinha tá na galinha. Não, me chame. Não. É, o cara serve pra morro. O cara peidou ao peidar. Não, peidou ao cagar. Não, cagou ao peidar. É, cagou ao peidar. Eu não entendi. Se migiou nas costas. Passei. Fiz a boa. Ficou molhadinha. Filho da puta. Filho da puta que me deu o soco. E só ficou tudo no último ali pra sobrar. A galera fica me esperando pra dar soco, mano. Vou comprar uma arma no jogo, vou dar um tiro também. No laser eu te empurrei. Tu caiu com o maluco. Cai, mano. Cai, mal viado você. Porra daquele urso panda desgraçado. Precisa da extinção, esse desgraçado. Quem é que te matou? O panda ali, ó. O urso. O panda, o panda. Esse patrão das nós. Valemote ainda? Tá valendo. Por enquanto tá valendo, né? Por que tem esse problema? Matanás, vem me dar um soco, mano. Ah, anúncio. Anúncio do quê? Ah, tweet é assim mesmo, cara. Tweet, às vezes, ela entra um anúncio mesmo. É foda, cara. Carabote. Banda lazarenta aí, ó. O urso. Valeu, meu querido. Valeu, Victor. E aí, beleza? De boa? Matei ele. Matei ele. Matei ele. Cara, é GG, velho. É GG fazer isso nessa tela. Eu nem agarro pra pegar no laser porque é foda. Porque escorrega na tela, entendeu? Viu, Corega? Te vinguei. Agora pode responder? Manda aí, Thiago. Que passou aqui alguma coisa? Que ela foi mal, cara. Pode jogar sim, ô, Victor. Correu todo mundo. Será? Não, deixa eu ver. Não, o Jorge Mula tá aqui ainda. E o Eren também tá ali. Jäger. Caralho, mano. Essa galinha tem um... Vou botar a galinha também, velho. Irrível, mano. Colega, vale emote ainda? Ah, tá valendo, né? Por enquanto tá valendo, né? Ah, os caras devem matar o pessoal e deixar eu passar pra ter uma disputa boa não. Mas espere pra pegar eu. Aí, ó. Aí, ó. Por que que eu não ganho? Aí, por que que eu não ganho? Ela joga fora do bagulho, mano. Ainda pega o dash, o bagulho nem tem dash ali. Ele vai me pegar igual no sábado. Pois é, cara. Morreu. Tá com quantas coroas, Jajimula? Tô com 110. Mas por que eu vi que a galera tava enchendo o saco? Ah, o Oz, vamos jogar estambo, estambo, estambo. Aí tava sete reais. Falei, mano. Se for ruim, é sete conto, tá bom. E o passe vem de graça. Aham. Mas será que eu ia vir todo mês de graça ou não? É todo passe. Todo passe vem de graça agora? Olha aqui. Ai, não fica preso não, mano. Quer ser o de menino, tá bom. Não. Ok. Ainda me segurou. Bom, tá cheio de nega aqui, você tá segurando, sai fora. Cheio de nega aqui, os caras vão ficar segurando ali, tô fora. Olha o Eren, o Eren do Sul tá ali, o Eren. Então foi dessa vez, Eren. Você vai agora, vai voltar de base, mano. Quase que eu me abracei. Deixa eu ver. Não, dá pra você passar, Eren. Dá pra você passar. Dá pra você passar. Ó, se liga só, hein. Ó lá, o Eren vai passar, hein, mano. Tem que alguém dar um soco nele, aí passa dois, tá ligado? Tem que ter um soco nele, mano. Tem que ter um soco nele. Ah lá. Passou um Istanbul Guys. Passou um Istanbul. E aí, Carlos, beleza ou sumido? Tá cheio de bot. É, não, então. Tá cheio de bot, mas não foi muito bot que passou, não, cara. Acho que passou dois ou três bot só. Mas tem aqueles bot que tem nome diferente de Istanbul Guys. Ah, é, também tem essa. Que os caras ficam correndo na parede. Bora. Deixa eu ver se vai achar isso. Nossa, eu achei que pegou. Esse cara é muito rápido, mano. Não é possível, mano. Esse cara tem patinhos no pé. Tem alguma coisa errada, mano. Impossível, mano. Olha só, mano. Eles tiveram um soco nele, mano. As arentas de tubarão, mano. Tubarão fora d'água é foda, né, mano? É. Turmei duas bolas, tipo, mano. Não sei, velho. Eu não sei, eu não faço ideia do que eles fazem, mano. É muito rápido, mano. É muito rápido, mano. A culpa é do tubarão, pô. Tá fora d'água. Caralho, velho. Tem algum esquema, né? Não é possível, mano. Daqui a pouco, tem que botar o dedo no cu pra sair correndo, mano. Não sei, velho. É muito, mano. É tipo, a gente tá tudo junto. Eu tô pulando junto com os caras. E eu não consigo acompanhar a velocidade dos caras, mano. Sim, velho. Vamos ver aqui, ó. O diabo tem isso aí. Ó. Ó, se liga, se liga. Ó o Rick, ó o Rick, ó o Rick. Passou, tá na frente já. Ó, o DHV. Dá mais pra HIV o nome, mas tudo bem, né? Passa por ali, passa pra cima. Passou, o Rick tá ali na frente. Ah, já pulou reto. Mas chegou. Olha aqui, ficou na cabeça do outro. Caralho, mano. Poxa, hein? Caralho, Rick. Olha o capiroto mesmo, hein, velho. Caralho, Rick tá capeta mesmo hoje, hein? Você viu? E ficou na cabeça do outro. Jogou, jogando sem skin. Olha aí, porra.